O meu nome é Pedro, se estás a ver o Projeto Pedal, não te esqueças, Like, Subscreve, no final comenta, vê isto até ao final, apoia-nos no Patreon e hoje, ora bem, hoje... Hoje vou falar um bocadinho sobre bicicletas aero, como é o caso, por exemplo, desta Swift Carbon Hypervox com que eu tenho andado nos últimos meses. Vocês têm-me visto a Pedalar Com Ela, quem me segue no Instagram, e já agora, se não segues, aproveita os links na descrição deste vídeo e subscreve lá os três, o meu, o do Rafael e o do Projeto Pedal, para estares atento a outras questões. Então, hoje, quero falar sobre as bicicletas aero, que são as mais desejadas e, curiosamente, são as mais incompreendidas de todas as categorias de bicicletas. Portanto, hoje, coloquem o capacete, apertem o cinto, hoje o vento vai bater forte. Vamos falar sobre bicicletas aero. O ano passado, durante quatro meses, andei com uma bicicleta, aquelas chamadas de conforto, dentro da linha Paris Roubaix. Não quero falar na marca, para não causar aqui conflitos, mas eu quero falar na especificidade da bicicleta. Por exemplo, para mim, eu detestei a bicicleta, e já comenta isso com amigos próximos, porque sempre que eu carregava na bicicleta, naqueles pedais, eu sentia que estava a carregar em esparguete cozido. A energia que eu sentia, que perdia, era tanta, que me tirava qualquer prazer e, mesmo na situação a rolar com outras pessoas, eles iam embora e eu, pá, tinha que aplicar mais esforço para conseguir fazer a mesma coisa. Atenção que a bicicleta, quando nós entrávamos em terreno mais rugoso e paralelo, especificamente em paralelo, ela era extremamente confortável. Parecia quase uma bicicleta de BTT com suspensões, era mesmo muito, muito boa, mas em alcatrão e quando tu querias carregar, ela torcia-se toda, via-se por trás, a bicicleta a torcer-se, era extremamente flexível. As bicicletas aero são exatamente o oposto disto. Todas as grandes marcas têm pelo menos um modelo de bicicletas que se insere nesta categoria. As bicicletas aero são pensadas, desenhadas e projetadas para aproveitar toda a energia que o ciclista consegue aplicar na bicicleta, para que não haja perda, para que não haja dissipação absolutamente nenhuma. Isto faz com que as bicicletas sejam extremamente firmes, elas agarram-se à estrada com uma voracidade tal que devoram quilómetros. Tu sentes, quando estás numa verdadeira bicicleta aero, tu carregas no pedal e sentes que ela simplesmente sai, sai com uma facilidade terrível. Sentes literalmente a tua energia aplicada no pedal a passar para o asfalto. Elas são incríveis, são verdadeiramente apaixonantes. O facto de serem desenhadas mais para esta vertente aero, mais firmeza, elas também são bicicletas mais guias, com tendências mais aerodinâmicas, tradicionalmente o próprio espigão não tem aquele formato redondo, é um espigão mais espalmado, mais aerodinâmico. Estas bicicletas têm também uma característica interessante, é que a própria testa do quadro é extremamente curta. Isto para permitir ao ciclista uma posição mais baixa, que vai fazer a diferença quando ele tiver que sprintar. E é aqui a questão fundamental, sprintar. Porque estas bicicletas, tradicionalmente, tu vês nas mãos dos sprinters. Porque é precisamente no sprint, aquele último bocadinho onde já estão todos esgotados, que aproveitar toda a energia que o ciclista ainda tem para dar, vai fazer a diferença. A Swift Carbon costuma escrever nos quadros deles, um segundo ganhas, um segundo perdes. Elas, devido às características estéticas, são as mais desejadas. Quando nós pensamos numa bicicleta bonita, pensamos, obviamente, nas bicicletas de sprint. Não pensamos tanto nas bicicletas de endurance. Mas isto também levanta aqui uma característica interessante. É que toda esta firmeza faz com que estas bicicletas não sejam para quem as quer, mas para quem pode. E isto tem a ver com condições muito físicas do praticante amador, que não tem aquela condição, aquela flexibilidade para responder àquela testa extremamente baixa. E isso depois obriga-nos a colocar anilhas. E depois, às vezes, esteticamente, não está ali a coisa mais refinada, mais apurada. As aero são pura velocidade, puro aproveitamento de energia. E isso exige condições físicas excepcionais. Este é o grande contra, a maior parte dos praticantes de lazer. Nós temos um emprego, temos uma família. Não é que os ciclos profissionais também não a tenham. Têm. Mas nós não temos todo aquele tempo para dedicar à condição física. Para quando subimos para cima da bicicleta, podemos tirar o máximo proveito de uma bicicleta aero. Toda esta firmeza, que passa dos pedais para as rodas, também passa das rodas para cima. Aliado a um stack extremamente baixo, por causa daquelas caixas de direcção curtinhas, feitas de forma propositada para tirar o máximo de potência da bicicleta, faz com que ela possa, para muitos de vocês, ser uma bicicleta algo desconfortável. Estas bicicletas são pensadas, desenhadas e construídas para, no sprint, naquela ponta final, dar a ciclistas que já fizeram muitos quilómetros, tantos quanto os outros, chegarem ali e conseguirem aproveitar aquele, aquela bocadinho de energia, aquela coisinha diferente, aquela, o que resta, e aproveitar tudo, espremer, espremer, espremer. E isto leva-nos para uma outra situação. Elas são desenhadas para sprinters. E elas têm alguma má fama, por causa disto, por uma má interpretação. Tradicionalmente as pessoas dizem-me assim, Pedro, as bicicletas aéreo são más para subir. E eu pergunto-te assim, é são? Por que razão? Ora, explica-me lá, como é que uma bicicleta, que toda ela é firmeza, toda ela é aproveitamento de energia e passá-las para baixo, como é que ela pode ser má para subir? Como é que uma bicicleta, que aproveita toda a energia do ciclista, de todas as bicicletas, como é que ela pode ser má para subir? Coloca de outra forma, os sprinters são maus a subir. São ciclistas mais pesados e os sprinters são maus para subir. Não as bicicletas deles. Agora, como tradicionalmente são as bicicletas que eles utilizam, e tu vês os sprinters a chegar na cauda dos pelotões, quando os pelotões terminam em alta montanha, tu achas que o problema está na bicicleta, daquelas, chamado raciocínio dedutivo. Não, o problema está neles. Se há bicicleta boa para subir, então, são estas, esta firmeza. Repara que o que os fabricantes têm tentado fazer nos últimos anos, é combinar esta firmeza com a geometria das bicicletas de endurance, e tentar, no fundo, acasalar as duas coisas. Esta bicicleta em particular, que eu tenho andado, tem uma outra vantagem ainda, é que ela é de disco. E quando a maior parte das pessoas associa o disco apenas a uma boa travagem, que também é excepcional, o disco dá-te ainda mais firmeza à bicicleta, porque tu tens o bloco traseiro, ou até a roda da frente, está unida por um eixo de 12 milímetros, e dá-lhe mais firmeza, dá-lhe uma rubro dos T's, que os antigos eixos de 9 milímetros não dão. Todas as solicitações são fabulosas. Esta bicicleta em particular, a Hypervox, tem, por exemplo, uma coisa que eu adoro. A geometria da direção é fenomenal. É uma geometria que, apesar da bicicleta ser nervosa no pedal, tu arrancas ela, sai, 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 quer andar, tem uma frente que te permite errar, ok? Dá-te uma curva suave, dá-te uma curva com tranquilidade. Não é aquela frente nervosa que tu, qualquer coisa, estás no chão. Tem um ângulo muito generoso, permite aquela curva, tu entras em curva em velocidade, e sabes que ela vai agarrar bem, que ela vai responder com suavidade. Do ponto de vista de segurança, ela é muito confortável. Ela dá-te uma segurança psicológica muito boa, tu sabes que ela vai responder com suavidade na curva. vai entrar bem, vai entrar tranquila, apesar de tu entrares com velocidade na curva, com muita velocidade, porque ela pede isso. É uma bicicleta que eu já ando há algum tempo e não tinha falado dela ainda, assim, com mais... Mas é uma certa que eu gosto muito. O que é que eu mudaria nesta bicicleta? Talvez, umas rodas com um perfil maior, só por uma questão estética, porque este perfil com que ela está neste momento é excelente para quem vive no Norte e está sujeito a vento, por exemplo. Umas rodas de perfil iriam ser usadas, por exemplo, 3 meses por ano, que é quando não há vento aqui. Estas rodas dão-me mais confiança, ok? Mas como é uma bicicleta aérea, eu, esteticamente, umas rodas com um perfil um bocadinho maior, ficavam um arraso na bicicleta. E, efetivamente, ficavam. As bicicletas aérea, para quem são? Papagaios com uma boa condição física, sem sombra de dúvidas. Para pessoas que gostam de bicicletas que respondam rápido, muito, muito rápido. Pessoas que gostam de velocidade, ok? Mas não são para pessoas que fazem muitos e muitos e muitos quilómetros. Esta, pelo menos, é a minha opinião. Para pessoas que fazem muitos quilómetros, talvez a bicicleta com que o Rafael ande, que é a Ataque G2. E que, isso sim, é uma bicicleta de endurance perfeita. Um dia destes, eu ponho o Rafael a falar sobre a bicicleta dele. Like, subscreve, e aparece no próximo vídeo. Eu, por hoje, fui.